No dia de hoje, a Polícia Civil foi acionada para atender o chamado de aparente crime de jura preconceituosa e perseguição. Chegando ao local, constatamos que a autora já possuía cerca de 42 ocorrências registradas em seu nome. Feito a análise preliminada, identificamos que ela ofendeu verbalmente. O casal, chamamos de crentes safados, além de outras injúrias de cônio racial que já haviam sido registradas anteriormente. Constatou-se que existe uma perseguição sistemática desse casal e verificou-se também que há dezenas de ocorrências registradas por outros vizinhos que também se dizem, de alguma maneira, perseguidos pela autora. Diante da situação, ela foi trazida aqui à delegacia, foi registrada a ocorrência e feito um procedimento em relativo à sua prisão em flagrante. Eu me sinto mais aliviada, com certeza, por mim, pela minha família, porque nós estávamos nos sentindo injustiçados. Porque ela mente tanto, tanto, na delegação se aparece tanta coisa que nem eu sabia, entendeu? Então, assim, eu fico pedindo a Deus, né, que faça justiça, que ela pague, inclusive o filho dela, Rodrigo, também, que fica nos ameaçando. Eu peço encarecidamente para parar com isso, porque eles estão destruindo uma família, gente. É uma família do bem, hein? Não é ninguém que está, não é bandidos que estão aí na rua fazendo mal, não, são pessoas do bem. O que esse artigo diz? Ele qualifica o crime de perseguição, que é quando você persegue alguém reiteradamente, por qualquer meio, ameaçando a integridade física e psicológica de alguém, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo, perturbando a privacidade de alguém, a liberdade. E a pena prevista para esse crime é de seis meses a dois anos, né, reclusão, mas mútua. E quando esse crime é praticado contra criança, idoso, adolescente ou mulher, no contexto de violência doméstica, a pena, ela é aumentada da metade. E a pena, ela pode ser aumentada da metade também, caso esse crime seja praticado por duas ou mais pessoas, ou quando há o emprego de arma. Como o tipo penal fala por qualquer meio, isso pode ocorrer de forma presencial ou virtual. As duas formas podem configurar o crime. E aí